Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Igor Canário está sendo fortemente criticado por enviar um projeto de lei que impede a descriminalização da maconha no Brasil. Vem entender este caso logo após a vinheta que quem fala é Emerson. Você está no canal Emerson Isley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é rapaziada, nesse meio de ir ao vídeo, gostaria de vir para você que está chegando aqui agora no canal. Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Pois é, o cantor e deputado Igor Canário está sendo fortemente criticado nas redes sociais e também foi criticado pelo jornalista. Onde Igor Canário enviou um projeto de lei que impedia a descriminalização da maconha para câmaras do deputado. E ele fazer isso, várias pessoas nas redes sociais começaram a criticar bastante ele e também em redes de nacionais de televisão. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco da reportagem para posteriormente eu mostrar um vídeo em que o jornalista Uziel Bueno vai lá e fala várias coisas sobre Igor Canário. Vamos ver aqui um pouco da reportagem, eu vou ler aqui para vocês. O projeto de Igor Canário pede a descriminalização do usuário de maconha no Brasil. O deputado federal Igor Canário enviou um projeto de lei para câmaras do deputado solicitando a descriminalização da conduta de usuário de maconha no Brasil. O parlamentar pede que seja permitido no país adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo para o consumo pessoal a maconha. Embora defender que a legalização da maconha se trate de uma pauta importante, acredito que atualmente seria possível e bem menos polêmico que se garantisse a descriminalização da conduta prevista no artigo 28 da lei de drogas em relação a maconha. Dessa forma, adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo para o consumo pessoal a maconha não seria mais um assunto de polícia, mas configuraria tema exclusivamente da saúde pública defender o paracanário. A legislação atual é inconstitucional porque punha alguém por mutilar a si mesmo, não gerando dano a outra pessoa. Esse é o primeiro passo, mas que certamente abrirá caminho para haver a legalização da maconha com a criação de um mercado evidentemente controlado, defendeu Igor Canário. Como vocês viram aqui nessa reportagem, o que é que Igor Canário quer? Ele quer a descriminalização da maconha para quê? Para as pessoas poderem consumir em locais públicos também, não falando em locais públicos, mas o que ele quer dizer? Para quando a polícia abordar algumas pessoas que usam na rua, não ter problema nenhum, nem as polícias ir lá discriminar, a pessoa vai usar tranquilamente como se estivesse usando um cigarro normal. É isso aqui que Igor Canário quer fazer e assim como é dando esse primeiro passo para a descriminalização, posteriormente pode haver aí a liberação da maconha no Brasil, isso aqui que está falando na reportagem. E aí o jornalista Uziel Bueno, vendo essa reportagem de Igor Canário aí, ele resolveu falar inúmeras coisas no seu programa lá de televisão, cara, inúmeras coisas mesmo, chamou o Canário de macoelho e várias outras coisas. Eu vou mostrar esse vídeo dele, não vou deixar o vídeo, vou deixar só o áudio e a imagem dele, porque dos direitos autorais. Mas logo após o vídeo eu vou falar mais um pouco sobre esse caso para vocês, vamos ver. O sistema é bruto, meu amigo, minha amiga, a gente vivendo um colapso sem fim, nessa questão de Covid-19, tentando impedir as mortes, pensando que está todo mundo unido. Aí eu acabei de receber aqui um deputado federal baiano, eleito pela Bahia, está mais preocupado em... Como é que é? Descriminalização do usuário da maconha no Brasil. Bota a foto desse cara aí. Esse é o deputado, deputado Canário, que ao invés de estar tratando de Covid-19, salvando vidas no Brasil e na Bahia, está preocupado em descriminalização do usuário de maconha no Brasil. Isso é o que dá votar em maconheiro e botar maconheiro em Brasília. Porque nessas horas que estamos salvando vidas, ele está preocupado com a maconha dele e com a descriminalização de quem fuma maconha no país. Receba. Isso é o que dá colocar maconheiro em Brasília. Já tem tanto ladrão lá em Brasília, já tem tanto vagabundo em Brasília, aí ainda bota o maconheiro. Aí, lasca tudo. Tira essa foto daqui! Tá vendo aí, brutinho? Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, o jornalista Uziel Bueno falando várias coisas sobre Igor Canário. E não é a primeira vez que eu vejo ele querendo polemizar aí com o nome de Igor Canário. Já vem de vários tempos aí, vários tempos mesmo. E como ele falou aí sobre o Covid-19, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Lembrando a todos vocês que eu, graças a Deus, nunca uso esse tipo de coisa. E assim, eu passo para vocês também que estão assistindo que nunca uso, porque isso é um caminho, digamos que sem fim, para quem tem cabeça fraca. Mas deixa aqui nos comentários se você acha que Igor Canário fez certo em levar esse projeto lá para a Câmara do Deputado pedindo a descriminalização da maconha, sim ou não. Deixa aqui, pois o seu comentário, ele é muito importante. Bom, gente, se você gostaria de obter um conteúdo esse, é só me seguir no Instagram, arroba Emerson Easley. Tamo junto e eu te espero no próximo. É nóis!